Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como decorar uma telha. Vamos lá aprender? Então eu vou estar usando aqui uma tinta bem clara, porque eu vou fazer uma decupagem. Eu estou usando a tinta palha, uma tinta acrílica. Essa base, essa tinta que nós estamos dando aqui, nós vamos pintar em toda a telha. Para, 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 para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah não? Então se inscreva no canal, ativa o sininho, vamos voltar para a aula? Aí em casa não precisa secar com o secador, deixa ela um pouquinho, que ela seca rapidinho, tá? Então vai ficar assim, a segunda de mão. Se você ver que não cobriu, você pode dar também a terceira de mão, tá bom? Aqui ela está toda pintada, ó, sequinha, tá? Nesse caso aqui eu não usei o soprador, eu já usei, já pintei várias telhas e já deixei secando natural, tá? Coloquei no sol e foi secando. Então agora aqui, nós vamos fazer o que nessa telha? Uma decupagem. Eu escolhi esse guardanapo, ó, só que eu vou recortar, já comecei, ó, esse guardanapo, olha como que ele era, tá? Esse aqui que você recorta, não joga fora, que você pode estar usando em uma outra peça que você for fazer, tá? Então sempre que você for fazer alguma coisa que for recortar, não joga fora não, guarda que você vai usar. Aqui eu estou usando o guardanapo, mas pode usar também a decupagem de papel, tá? Então agora eu vou colocar o meu guardanapo, vou medir ele aqui na telha, como eu quero. Vai ficar nessa posição. Aí você olha em casa, você não vai pegar, tirar, no caso, essa flor fora. Aí você define aí o que você quer, dependendo do seu guardanapo, tá? Aqui agora eu vou estar usando a cola pra decupagem. O guardanapo, ele tem duas películas. Então eu sujo dele um pouquinho aqui na cola e faço isso, ó. Então agora nós vamos medir o guardanapo, né, como eu já tinha falado. Então nessas pontas aqui, você não vai precisar passar cola, só aqui no centro. Agora a gente vai vir com o plastiquinho aqui em cima do guardanapo, tá? E vamos alisando. Com isso aqui mesmo que você tirou do guardanapo, você pode estar usando. E você vai do centro pra fora, tá? É como fica. Aí eu vou esperar secar um pouquinho a cola, depois eu vou retirar esse excesso com a lixa, tá? Se você quiser deixar ela assim, já poderia estar pronta, já tá bonita. Mas você poderia pôr um acabamento aqui com brilho, com extrato, alguma coisa assim. Eu vou fazer uma pintura. Então você tenta aproximar ao máximo a tinta, tá? Pra ficar parecida com o papel. Ó, eu tô usando essa tinta aqui, a verde oliva, tá? Vou colocar também na bandejinha já um pouquinho do branco. Eu vou misturar primeiro o cinza com o verde. Só um pouquinho, tá? Que você mistura pra ver. Pode pôr uma gotinha de água pra misturar. Pra gente tentar chegar ao máximo na cor que... Aproximar aqui, tá? Olha, agora você vem pertinho do guardanapo. Bem pertinho e vai fazendo isso aqui, ó. Agora com a lixa de unha, nós vamos tirar aquele guardanapo que ficou aqui na ponta, tá? Ó, como tá ficando. Ó, aqui não tem essas florzinhas aqui, ó. Então nós vamos fazer também parecida com essas. Sim, agora já fiz as florzinhas. Coloquei o olhinho de amarelo. Ó, agora tá toda prontinha, tá? Já tá sequinho. Agora nós vamos passar o verniz. Eu vou tá usando nessa pincelha o verniz geral. Eu já coloquei ele aqui num potinho. Precisa ser num potinho de vidro. Eu tenho esse pincelzinho aqui que é só pro verniz, tá? Então a gente vai passar o verniz em toda a peça. E tá aí, ó. A nossa peça feita com verniz, passado o verniz. Aqui eu dei duas demônios de verniz nessa aqui, tá? Ó, então é melhor dar duas, porque a telha depois vai chupar, né, esse verniz. Então aqui eu dei duas demônios de verniz. Aqui atrás, eu não passei o verde, só eu deixei a mesma cor como essa aqui. E passei o verniz também. Não esquece que o acabamento, né, porque isso aqui vai ficar na parede que eu não vou dar um bom acabamento. Porque aqui também precisa de um bom acabamento, tá? Então a sua peça tem que tá sempre bem acabada. E tá aí mais um trabalho, espero que vocês tenham gostado. E aí, gostaram do vídeo? Então, se gostaram, se inscreva no canal, enche de like, me siga no Instagram, no Facebook. Ah, e não esqueça de deixar seu comentário aqui no vídeo que eu vou responder a todos, ok? Parou. Para, para, para. Para, para. Hoje não teve erro, que bom. Tá sabendo a novidade? Ah, não? Eu vou te contar. Eu gravei um curso online para iniciantes no artesanato. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você que quer saber mais.